Ai, tem um fetinho ali dentro. Que porra é essa? Cadê a mulher que tava aqui? Ah. Ah não. Meu Deus. Pô, eu nem sei o que é aquela fumaça que ela tá pra mim faz aí. Fica pra um lugar mais aberto, né? É uma mulher isso, né? Acho que era. Porra. Cara, essa mulher tá dando muito, meu amor. Porra, eu sinto que ela vai fazer uma modinha qualquer momento e vai matar. Porra, porra. 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 Não toma stun, não. Opa. Muito fácil de primeira. Sem tomada, não.